Eu queria fazer algumas considerações sobre o que foi falado aqui. O vereador João Jorge, no afã de defender o prefeito Dória, do seu partido, não sei até quando, mas do seu partido ainda, ataca o PT gratuitamente. A polêmica dele com o ex-governador Goldman não fui eu que criei, e nem foi entre quatro paredes. Quem colocou na Rede Mundial de Computadores foi o ex-governador Goldman. E quem respondeu na Rede Mundial de Computadores foi o prefeito Dória, candidato Dória, ele foi atingido ali mais como candidato do que como prefeito, porque o próprio Goldman disse que ele se dedica mais à candidatura do que à prefeitura. Então, o debate público, se ele está sendo desrespeitoso, está sendo desrespeitoso por conta dos dois, não por nossa conta. Se o senhor quiser trazer aqui depoimento do Palocci, do Delcidio, o senhor não precisa trazer, a Globo já faz isso por vocês. A Globo faz todo dia, com resultados discutíveis, porque a preferência partidária do PT vem aumentando, e a do PSDB vem caindo. Dados do Ibope, do Datafolha, é só o senhor ler um pouquinho. Mas a gente faz esse debate a hora que o senhor quiser, é sobre o conteúdo, sobre a questão do programa de alimentação e da dita ração humana. Todos nós votamos aqui, e eu costumo ler o que a gente vota, simbolicamente, o projeto do vereador Natalini, o vereador Mário Covas, o vereador Toninho Paiva. E o projeto não tem uma linha que fale em granulado, que fale em farinata, é um projeto que tem uma política para reaproveitamento de alimentos vencidos, para que eles sejam processados. Até aí, nenhum problema. Nenhum problema. Quem criou o problema foi o prefeito Dória, do jeito que ele anunciou, e do jeito improvisado que é o seu governo. Desesperado com a queda nas pesquisas, precisava criar um fato político que ele achou que seria positivo. lançou um programa que era um pote de ração humana, de bolinhas, de granulado. Um pote de granulado. Ele que lançou o programa, ele não dizia como ia ser distribuído, qual o público-alvo, de que maneira isso ia ser estruturado, porque ele não sabia. Ele pegou lá uma oportunidade de marketing, como é tudo nessa prefeitura, e lançou. E depois reclama da repercussão nas redes. As redes repercutiram imediatamente, não foi comando da oposição, de ninguém. Foi a falta de capacidade do prefeito de entender o que é gestão pública, de ter um programa estruturado, de discutir segurança alimentar de maneira decente, que é um problema sério, que a gente precisa discutir com cuidado. Hoje, na Comissão de Administração Pública, nós aprovamos uma audiência pública para que essa casa dê uma saída decente, esse problema indecente que o prefeito criou, chamando especialistas, porque o vereador João Jorge agora vem dizer que basta a palavra do bispo, que eu respeito, do cardeal Dom Odilo, mas, e desrespeita completamente a opinião dos especialistas, do Conselho Regional de Nutrição, vamos trabalhar para que as coisas se coadunem, que sejam positivas, para que a gente resolva os problemas que eventualmente existam de segurança alimentar na cidade de São Paulo. Então, esse improviso foi da mesma forma, ele não consegue tapar os buracos, ele inventou agora o super subprefeito regional, super prefeito regional, escolheu um prefeito para supervisionar os outros, e continua os buracos sem tapar, está tudo do mesmo jeito, o mato sem cortar, é só andar, o lixo então, a coisa do lixo na cidade de São Paulo, o vereador Reis estava me mostrando, foto de hoje lá na M Boimirim, lixo, entulho, para tudo quanto é lado, e avenida principal, não é ali, numa rua deserta, nada disso, e a gente que anda pela cidade está vendo isso, só quem não anda é que não vê. E, ao invés de se dedicar a resolver os problemas, o prefeito fica inventando fórmulas mágicas, fórmula mágica para acabar com a fome, segundo ele, fórmula mágica para acabar com os buracos, para acabar com o buraco, tem que trabalhar, tem que pôr dinheiro na prefeitura regional, tem que ter um programa de tapa-buraco decente, nada disso tem. O programa de recapeamento anunciado em abril, até hoje não saiu, e hoje tem aí a abertura dos envelopes, e com um monte de recursos, vai demorar mais ainda, ou seja, meses para fazer um contrato, porque o prefeito, porque o prefeito não cuida das coisas, não cuida. Então, queria lá, estou à disposição para fazer esse debate, a hora que quiser, vereador João Jorge, mas queria colocar essas considerações.